Terídeos e o colesterol ruim, também conhecido como LDL, são as principais fontes de gordura que circulam no sangue. Por isso, quando a concentração de colesterol no sangue está muito elevada, com um valor de LDL igual ou superior a 130 pode causar o entupimento dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardíacas como pressão alta, infarto e, até, AVC. Na maioria das pessoas, os níveis elevados de colesterol devem-se a uma alimentação rica em gorduras saturadas e hidrogenadas e a um estilo de vida sedentário, assim, simples mudanças nos hábitos do dia a dia são essenciais para baixar o colesterol. No vídeo de hoje, vou te passar 5 dicas de como diminuir o colesterol ruim do sangue de forma natural, e o melhor, em menos de um mês. Antes de aprender, se inscreva aqui no canal e deixa o like no vídeo. A primeira dica, é fazer exercícios físicos regularmente. Os exercícios aeróbicos como natação, corrida, caminhada, hidroginástica ou bicicleta, são as melhores opções para diminuir o colesterol mal no sangue e por isso, deve-se fazer no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana, ou para se ter melhores resultados, fazer exercícios todos os dias. Deve-se tentar fazer exercício ao ar livre tanto quanto possível, de forma a receber alguma luz solar que, em quantidades razoáveis ajuda o corpo a eliminar o colesterol, baixando os seus níveis. A segunda dica, é tomar chá preto todos os dias. O chá preto tem na sua composição teína, que é semelhante à cafeína e que por isso, ajuda a combater as placas de gordura do organismo, assim, basta beber 3 xícaras por dia. Porém, gestantes e pessoas com restrição médica à cafeína, não devem utilizar esse chá. A terceira dica é bem simples, basta comer mais fibras. Uma alimentação com alimentos ricos em fibra solúvel como a farinha e os farelos de aveia, a cevada e as leguminosas, ajuda a absorver o excesso de colesterol no intestino e a eliminá-lo do corpo. Devem-se ainda comer no mínimo, cerca de 5 doses de legumes e frutas frescas por dia, como maçãs, pêssegos, bananas, feijão verde ou espinafres, também muito ricos em fibra. Já a quarta dica, é comer mais alho. O alho, além de reduzir os níveis de colesterol LDL, aumenta também os níveis de colesterol HDL que é o colesterol bom. Um dente de alho por dia é, em geral, suficiente para ajudar a regular os níveis de colesterol. Você pode colocar um dente de água dentro de um copo com água, e beber essa água todos os dias. Além de ajudar a diminuir o colesterol, ajuda a baixar a pressão arterial. A quinta e última dica é beber suco de berinjela. O suco de berinjela é um excelente remédio caseiro para o colesterol alto, que contém um alto teor de substâncias antioxidantes, especialmente na casca. Por isso, ela não deve ser retirada no preparo do suco. Pode-se ainda consumir a berinjela de outras formas, seja cozida ou assada, para um maior efeito protetor sobre o fígado ou também usar a berinjela em cápsulas. Seguindo essas dicas simples, e evitando comer gorduras ruins em excesso, você vai conseguir diminuir os níveis de colesterol do sangue de forma natural e rápida. Compartilhe essas informações com seus amigos e familiares.